Bem, a NATO, vamos lá ver o que é que acontece nos Estados Unidos no fim deste ano. Ou seja, ainda é capaz de se autodissolver antes de que façamos outro processo de revisão constitucional. A questão está muito mais na União Europeia, que é fazer o debate muito difícil da construção de uma comunidade europeia de defesa e de utilizar os artigos do Tratado da União Europeia, do Tratado de Lisboa, que já permitem à União Europeia ter políticas de cooperação em matéria de defesa. Porque a União Europeia não é um bloco político-militar, a União Europeia é muito mais do que isso. E o projeto europeu, ele deve avançar para que a Europa tenha autonomia estratégica. E aí, de facto, é que me parece que há aqui uma questão muito importante. Se nós deixarmos o debate da Europa apenas ser feito pelos partidos do Centrão, se nós desistirmos da Europa, então aí os macrons vão dominar. Agora, nós no livro consideramos que a esquerda não pode deixar de ter sobre a Europa uma visão de futuro, da sua democratização, da sua refundação, incluindo uns debates difíceis e um deles é que a Europa tem que ter a sua cooperação em defesa. Acabamos com o acordo.